Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meus amores e minhas amoras, hoje eu vou fazer um bolinho para a princesa Sofia, quando chega da escola. Eu coloquei dois ovos, só a clara, e agora eu vou bater. As neves já estão batidas, e agora eu vou acrescentar as dugemas. Coloquei duas gemas, coloquei as duas colheres de margarina cheia, vou colocar uma xícara de açúcar, uma, duas xícaras, e agora eu vou deixar bater. E aí Vamos lá. A gente vai acrescentar aqui o leite. Devagarzinho, bota um pouco. Depois coloca mais o restante. Agora vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. A gente vai acrescentar aqui. Agora vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. E vamos deixar bater. E coloquei mais uma xícara e meia. Ou seja, foram duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Pronto. E colocamos as claras em neve. Pronto, galerinha. Tá aí bem homogêneo. E agora vamos usar o Nescau. Pra fazer o bolo de chocolate. Não reparem a bagunça. É que quando bate a farinha de trigo, sobe o pó, né? E vamos deixar ele bem negão, sabe? Porque eu gosto bem negão mesmo. Quero ele bem negão. Eu botei quase meia lata de Nescau. Pra deixar ele bem pretão. Bolinho negão. O bolo negão. Esse vai ser. Bolo chamado bolo negão de chocolate. Olha a massa aí, galera. Como ficou. Bem homogênea. E coloquei uma colher de fermento químico em pó. Bem cheia. E agora coloquei ele na forma untada com manteiga e farinha de trigo. Agora vou botar pra assar. E o bolinho já está no forno. Forno. 280 graus. E... Quem gostou, deixa o seu like. Inscreve no canal. Beijos!